Comer ou não comer? Essa é a questão! Já imaginou se você pudesse comer o que quisesse, na hora que quisesse, sem se preocupar com a quantidade calórica ou ficar achando que vai engordar? Deixa eu te contar um segredo. Você pode! Pensa bem, a única coisa que te impede de fazer isso é aquela voz imaginária que fica martelando na sua cabeça. Isso engorda, isso faz mal para a saúde. Nossa, vai comer isso, essa hora da noite. Essa voz interna também é conhecida como culpa. A culpa! Vivemos na era do no bem, no gain, certo? Parece que existe uma câmera escondida, nós vigiando o tempo todo. Então, quando você decide comer um bombom depois do almoço e se preparar para dar a primeira mordida, logo interrompido por um pensamento. É por isso que eu não emagreço, não tenho força de vontade. Em seguida, bate a culpa, o arrependimento, uma sensação de peso na consciência, como se comer algo gostoso fosse proibido. Isso acontece em parte porque hoje temos um excesso de informação sobre alimentação. Ficamos confusos diante do que a ciência, ou às vezes a pseudociência, nos apresenta. O pesquisador australiano George Scrinis percebeu isso e criou a palavra nutricionismo, que é justamente esse excesso de ciência na nossa vida. Eu costumo chamar de terrorismo nutricional, que começou a surgir a partir do momento em que as pessoas passaram a enxergar os alimentos como se fossem apenas nutrientes. Quer um exemplo? Já ouviu falar alguém falando assim? Ah, eu não como carboidrato à noite, prefiro comer uma proteína. Acabamos falando de nutrientes e não de comida. Isso sem falar da demonização em torno do glúten, da lactose, do açúcar, que são temas que valeriam até um vídeo à parte. Mas enfim, não vejo problema em conhecermos mais os alimentos. Só que não precisa exagerar. Porque esse excesso de informação acaba gerando uma preocupação muito grande e aumenta a sensação de culpa. Além disso, faz as pessoas perderem muito tempo e energia pensando o que devem ou não devem comer. Saiba que as pesquisas científicas são divulgadas com certo sensacionalismo. Elas aumentam essa noção de que certos alimentos fazem mal ou engordam. Mas na prática, não é assim. Uma alimentação moderada pode incluir tudo. Até doce, até gordura, até farinha branca. Se você der para o seu organismo uma boa variedade de nutrientes e priorizar a comida de verdade, não precisa ser culpa tanto quando comer algo diferente e quando exagerar um pouquinho, certo? Essa sensação de culpa que as pessoas sentem também se deve em parte pelo fato de que a nutrição por muitos anos precisamos foco apenas no que não comer. Você ia ao consultório e saía com uma lista de regras para cumprir. Se descumprisse alguma delas, pronto! Já se sentia culpado, sentia que estava fazendo tudo errado. Felizmente, estamos avançando cada vez mais na área comportamental e isso tem nos ajudado a compreender melhor a importância de se comer com prazer e sem culpa. Hoje sabemos que o comportamento é tão importante quanto o nutriente e que comer sem culpa pode trazer muitos resultados positivos à sua saúde. E isso começou a ser observado por sociólogos há alguns anos. Em estudos muito interessantes, eles fizeram uma pergunta bem simples para mulheres francesas e depois para americanas. A pergunta era o que vem à sua cabeça quando você pensa em um alimento? O mais interessante foi quando a pergunta era sobre o bolo de chocolate. As americanas responderam Ah, eu penso em gordura, engordar, culpa. Bolo de chocolate não pode comer. As francesas responderam totalmente diferente. Festa, aniversário, prazer. E veja bem, eu mesmo bolo. Só que a emoção é muito diferente. Claro que nem todas as francesas pensam dessa maneira, mas tem algo interessante a ser observado aqui. Quando a pessoa come, com culpa, come mais rápido, sem sentir o sabor direito. E fica mal, com aquela sensação ruim. Às vezes vai até precisar repetir porque não matou a vontade ainda. E acaba comendo muito mais porque está fazendo uma despedida. Porque não sabe quando vai se autorizar de novo esse bolo de chocolate. Ou seja, comer com culpa faz comer mais. E como diminuir essa culpa, doutora Sophie? A primeira coisa que você tem que começar a trabalhar na sua mente é que não existem alimentos bons ou ruins. Existem alimentos. A nutrição, por muitos anos, separou os alimentos entre os que fazem bem e os que fazem mal pra saúde. Logo, passamos a fazer associações. Por exemplo, se você come uma maçã, sente que está ganhando saúde. Se você come uma porção de batata frita, acha que está fazendo um enorme mal pra sua saúde e seu coração. E sente culpa porque a batata frita engorda. Só que nenhum alimento por si só vai causar esse efeito imediato no seu corpo. O que vai determinar sua qualidade de vida é sua alimentação como um todo. Você faz as refeições principais, café da manhã, almoço, jantar, com comida de verdade? Dando preferência aos alimentos in natura e comendo os ultraprocessados só de vez em quando? Toma bastante água, no lugar de matar a sede com bebidas doces? Se a sua alimentação tem esse tipo de variedade nutricional, tudo bem comer algo mais pesado de vez em quando. Não precisa sentir culpa. Mas doutora Sophie, então, posso comer tudo? Você pode comer de tudo, mas não tudo. O ponto aqui é, quando você para de separar alimentos entre bons e ruins e se autorizar a comer de tudo, essa vontade vai diminuir e a culpa também. Por exemplo, se você gosta de chocolate e coloca na cabeça que você pode comer todo dia um pedaço pequeno, não vai sentir a necessidade de comer muito de uma vez só, porque sabe que amanhã ou depois pode comer de novo se tiver vontade. Não vai mais ficar fazendo despedida das coisas que você gosta, comendo exageradamente para depois cortar de uma vez e entrar numa dieta maluca. Então, respondendo a pergunta, sim, com equilíbrio, você pode comer de tudo. Uma última dica que eu gostaria de deixar aqui para você que está tentando se livrar da culpa é... Não existe comer perfeito. Todo mundo tem seus momentos de exagero. Tem semanas mais corridas em que não conseguem se alimentar adequadamente. O importante é você saber que não é por conta de uma derrapada que você precisa desistir de cuidar do seu corpo e da sua saúde. Evite entrar no modo já que... Eu estava comendo tudo certinho, mas aí tomei um sorvete e já que estraguei tudo, fiz uma despedida de sorvete. Não! Esse tipo de pensamento só aumenta a culpa e faz com que você coma mais. Se você exagerar, retome a alimentação normal no dia seguinte e siga em frente. Faça as pazes com a comida e com seu corpo, ouvindo mais as suas sensações e permitindo-se mais. A ciência comprova que quando comemos com culpa, comemos mais. E quando comemos com prazer, comemos menos. Porque a sensação de satisfação é muito maior. Ou seja, vai comer menos e aproveitar mais. Então, livre-se da culpa e bon appétit! Já se inscreveu no meu canal? Então, aperta o botão embaixo. Vamos gravar? O som? Som, som, som. Funcionando? Estava bom então. Continua. Ok. Qual é a diferença? O que eu falei? Tchau, tchau! Tchau, tchau!